Vocês se lembram daquele casal encontrado morto num resort em Olímpia? Falamos bastante sobre esse caso que teve repercussão nacional. Pois bem, o laudo do Instituto Médico Legal confirmou que eles morreram pela inalação do gás freon utilizado em aparelhos de refrigeração. O delegado que investiga o caso confirmou que recebeu os laudos das mortes. Ele disse que, ao que tudo indica, os dois cheiraram o gás e morreram por causa da inalação dele. Não havia sinais de violência e, por isso, acredita-se que a mulher morreu dormindo. O caso foi registrado no dia 6 de janeiro deste ano. Edson Fernandes Lopes, de 24 anos, e a namorada dele, Rubi Alves de Oliveira, de 22, moravam em Guarulhos e estavam prestando o serviço terceirizado em uma pista de patinação que funcionava no resort. O circuito de segurança do hotel registrou o momento em que Edson saiu do quarto, foi para fora do hotel até um caminhão, pegou o botijão com gás e retornou ao quarto do hotel. Um colega do casal foi quem encontrou as vítimas mortas e prestou o depoimento como testemunha. De acordo com a polícia, ele disse que já tinha visto o Edson brincando de inalar o gás. É, a gente está confirmando uma das hipóteses que nós levantamos lá na época do crime, né? Que, possivelmente, o homem começou a inalação do gás como uma forma de alucinógeno, como uma forma de uso de droga. Ele acabou desmaiando, ficando inconsciente por conta do excesso e o gás começou a vazar pelo quarto. Como a outra vítima, a mulher, estava dormindo, ela acabou inalando o gás e morreu. Enfim, é um alerta importante, viu? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas utilizam a inalação de gás como forma de ficar chapado, de ficar dopado. É um alerta importante que a gente viu. Duas vidas que tinham uma história grande, longa pela frente, que, infelizmente, terminaram. Uma história que terminou no meio do caminho por conta do uso desse gás. Então, está acabada aquela hipótese que se tinha também, inicialmente, que era a segunda hipótese, de que ele possa ter obrigado a mulher a inalar o gás e depois ter usado o gás para se matar. Realmente, foi um acidente que poderia ter sido evitado, mas, infelizmente, foi um acidente.